Boa tarde amigos e amigas do canal agora é gravado em 4k para você na melhor resolução o começo dos trabalhos do BRT na cidade de Cuiabá aqui na Avenida do CPA nós vamos subir mais um pouquinho ali perto do Hospital do Câncer ou então só aqui mesmo aonde está acontecendo a intervenção o vídeo é meramente documental para registrar uma qualidade melhor agora às 17 horas e 52 minutos horário de Mato Grosso o pessoal já está recolhendo as armas os instrumentos de trabalho parece-me parece-me que amanhã continua esse aqui está uma batalha muitos dias para que essas obras começassem e o governo conseguiu na justiça liberar para poder fazer a intervenção que for necessária para que o BRT aqui na cidade de Cuiabá saia como está saindo lá na cidade de Vaja Grande nós vamos descer mostrando a parte que já foi cortada está no ar já o canal do Drone foi ao vivo para emitir aí do alto o canal de obras YouTube eu estive lá ontem eu estive lá ontem mostrando as intervenções né ali na Alameda na na ali no Azevedo também não estão fazendo lá os terminais né terminal não como é que fala é tá aí pessoal do Conselho Chape Cruz manobrando a carreta já vai recolher forte abraço bom descanso pelo jeito amanhã continua amigos e amigas do canal vamos juntos vamos juntos vamos juntos amigos e amigas do canal ver de pertinho a primeira parte a primeira parte que foi tirada aqui está o corte dá para ver bem de pertinho aqui ó que foi feita com aquela máquina especial que corta asfalto e aqui já foi arrancado corte perfeito né essa é a primeira intervenção vou abrir a imagem para você ver olha aí a primeira intervenção de verdade né na cidade de Cuiabá realmente arrancando o asfalto para passar o concreto do Busch Rápido de Trânsito tá aí um asfalto bom aqui hein vamos andar um pouquinho pessoal já tá se arrumando para se recolher o caminhão prancha eu acho que vem buscar a máquina você anda com canal de obras deixa mais um pouquinho aqui no local aonde tinha o asfalto da na avenida do cpa agora já não tem mais agora é a preparação para o concreto de 25 para 30 centímetros que nós temos visto lá em vaja grande né aonde rodará o brt em Cuiabá e olha aí e lá em cima hospital do câncer logo ali à frente entrada do cpa mas 1500 metros nós temos a rotatória com a rotatória com a contorno leste tá tudo junto aqui ligado nessa principal uma das principais artérias né viárias da capital matogrossense que a avenida do cpa a gente vai andando devagarinho eu achei que a o caminhão prancha ia voltar pelo jeito a máquina vai ficar aqui né nós não sabemos o porquê e não não vamos perguntar porque ainda tá começando que começou por aqui por essa baixada né e sinalizando aqui eu acho que porque não fica muito perto da saída do hospital do câncer nem muito perto da entrada do cpa para não causar tumulto né então aqui já fica mais tranquilo apesar de que o o corte continua subindo né olha aqui olha o tanto que já foi feito aqui né mas não custa perguntar né se você puder só me responder trabalhou o dia inteiro hoje o dia inteiro o pessoal não quer responder e tá certo né é obra pública eles têm instruções da empresa tá aí o importante que a gente tá vendo um bom corte não sabemos que hora começou alguém do canal que souber se puder nos informar a gente agradece só sei que me disseram soltaram que amanhã continua então amanhã tem mais obras aqui no brt de cuia bar finalmente começaram com apoio da polícia militar do estado de mato gru vamos aqui para o canteiro central e vamos ficar pisando muito e e vamos terminar agradecendo a você amiga amigo do canal vamos abrir a imagem e é o problema que esse lado aí tá contra o sol vamos ficar aqui e tá aí valeu mesmo viu amigos e amigas do canal e e amanhã se Deus quiser a gente tá por aqui mostrando um pouco desse corte que continua no sentido do cpa mas na pista que vai no sentido do centro tá essa pista de cá eu tô falando para quem não conhece cuiabá quem não sabe né é o sentido bairro né então corte está sendo feito a retirada do asfalto a pista do brt é no sentido bairro centro tá bom valeu até a próxima amigos e amigas do canal